Fala grande do YouTube, meu nome é Guilherme Guilherme aqui, e é o seguinte galera, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Call of Duty Warzone 2, Warzone 2.0 E nesse vídeo eu vim trazer pra vocês, pessoal, como vocês podem desbloquear algumas skins grátis que tem aqui no jogo E que muita gente talvez já nem saiba, por causa que são skins que ficam secretas durante o jogo E pouca gente sabe da existência delas, e muita gente nem sabe como desbloquear Porque, mano, você nem tem aonde você ver pra você desbloquear Sim, é meio secreto mesmo, então eu vou mostrar pra vocês aqui as skins E também vou mostrar pra vocês como desbloquear todas elas aqui no seu jogo totalmente de graça, beleza? Então não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like se eu te ajudar Ativa o sininho aí pra você não perder mais nenhum vídeo como esse E é isso, bora pras skins! E bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como desbloquear as skins E também nesse vídeo tem um bonuzinho que é como você desbloquear algumas variações de armas Que são umas skins pra umas armas muito bonitas que também são de graça e vão aparecer ao longo desse vídeo, beleza? Então fica até o final pra você saber como você desbloquear essa ataque hiper bonita, mano E, bom, fica até o final pra você saber como desbloquear ela E começando aqui para o Warzone, né? Porque, bom, é o Warzone o nosso foco As principais skins que eu venho mostrar pra vocês são no DMZ Pra quem não joga o modo DMZ O modo DMZ é um modo tipo Tarkov aqui pro Warzone 2 E é o seguinte, esse modo tem algumas missões, né? E eu já fiz muitos vídeos falando sobre essas missões pra você ganhar XP Tanto pra você upar o nível da sua arma, como pra você upar o nível do seu passe, beleza? Esses vídeos também estão muito legais E estão na playlist de Warzone 2 Dicas aqui do canal E é o seguinte, muita gente não dá nem a mínima pra essas missões Porque você olha aqui, o que que acontece? As recompensas são bem poucas, sabe? Você tem umas pistolas, você tem umas coisas assim Nada a ver Mas você tem algumas recompensas que são muito legais Já lembro, começando por essa aqui, você já ganhou uma variante de uma pistola Uma skin dela que é muito bonitinha Mas dá pra ver uma coisa Cada aqui tem uma facção diferente, né? Tem a Crown, Black Mouth, Legend e White Lotus Cada uma dessas daqui tem várias missões, beleza? E não são missões tão difíceis assim Mas dá pra você ver que depois que você completa todas essas missões Aqui tá a escala 1 Você vai pro escala 1, 2, 3 E não é só aqui, mas como nas outras aqui também E é o seguinte A primeira skin que eu venho mostrar pra vocês E bom, a webcam vai ter que ficar no meio da tela aqui Mas é isso A primeira skin que eu venho mostrar pra vocês É essa skin, essa variante dessa skin Que você desbloqueia no Tier 3 da White Lotus Essa skin é bem legal E o nome da missão, né? Que é esse daí É Nenhum Lugar Pra Se Esconder Mais ou menos assim que tá a tradução Na tradução literária E você consegue ela no escalão 3 da White Lotus Que é aquela primeira aba que eu mostrei do DMZ pra vocês, beleza? Você desbloqueia essa skin Fazendo uma daquelas missões bravas E assim você consegue desbloquear essa skin bravamente A próxima skin que eu venho trazer pra vocês É essa daqui E o lugar também, né? Que você vai conseguir ela Dessa vez não é na White Lotus Mas sim no Tier 3 Da Legion, beleza? E lá o nome dessa missão é mais ou menos O transportador, né? O transporte E aí você vai conseguir desbloquear essa skin A partir que você completa essa missão lá no DMZ, beleza? A próxima skin é dessa menininha aí Que também é no Tier 3 Mas dessa daí é da Black Mouse, beleza? É mais ou menos o diagnóstico médico, né? Diagnóstico médico O nome dessa missão E aí você tem que chegar lá no Tier 3 da Black Mouse E assim você consegue fazer a nossa missão Desbloquear essa variante pra essa skin Que todo mundo tem aí no Warzone E ela é muito braba, mano Então bora pra próxima skin Porque tem muito mais A próxima skin que eu venho trazer pra vocês É essa daqui Que é o do Rastreamento Exfil E beleza, você chegando no Tier 3 da Crown Você vai conseguir desbloquear essa skin aí Também mais uma variante de skin muito da hora Aqui pra gente usar E assim mais uma variante de skin brabamente Aqui pra gente ter na nossa Warzone 2 E uma das skins queridinha das pessoas É essa daqui, mano Essa skin é muito, muito, muito da hora Pra mim atualmente é a skin mais da hora do jogo Só que ela é muito difícil de conseguir Por que essa skin é muito difícil de conseguir? Pra quem não conhece essa skin A skin do Aparição Uma variante Uma das skins padrões do jogo É o seguinte Você só consegue desbloquear essa skin A partir do momento em que você faz a nuke A nuke, pra quem não sabe Não é a nuke do multiplayer Mas sim a nuke no Warzone 2 Pra quem não conhece a nuke Ela é simplesmente um contrato Que você faz E ele é muito difícil de ser concluído E esse contrato O primeiro requisito pra ele aparecer Porque esse contrato não é um contrato que aparece normalmente O primeiro requisito pra esse contrato aparecer pra você É você ganhar 5 partidas seguidas Sim, é difícil É muito complicado Mas o primeiro requisito É você ganhar 5 partidas seguidas Depois disso você vai entrar na partida E lá vai estar o contrato pra você fazer E assim quando você cumprir o contrato Que é extremamente difícil E você conseguir ganhar o modo Não por ser o último vencedor Mas sim por dominação Você dominar a nuke Você vai ganhar essa skin Brabamente no seu inventário Que pra mim é a skin mais da hora do jogo atualmente E eu curti muito ela E se você não sabe como fazer a nuke Não sabe como funciona esse contrato E quer ver Nunca viu uma nuke em ação Clica aqui no vídeo Que eu vou estar mostrando pra vocês Um react Da primeira nuke solo Que aconteceu no mundo Então dá uma olhada lá depois Porque aquele react Tá muito legal E vai explicar certinho pra vocês Que querem saber Como uma nuke funciona Beleza? E agora pra vocês Eu vou mostrar um bônus Pra quem não sabe São o modo ranqueado Do MW2 No caso Esse é a parte complicada Essas skins não são exatamente De graça Porque elas Bom São recompensas grátis Mas de um jogo pago Pra quem não sabe O MW2 é a versão paga Do Warzone 2 É um multiplayer E agora tá tendo ranqueado E isso te dá direito Algumas skins Algumas recompensas Não só skins Mas como outras coisas também Então se você tem o MW2 Saiba que tem como você conseguir skins Grátis né Se você já tem o jogo É grátis Então é isso Beleza? Você vem aqui em jogo Pro ranking E aqui você pode ver Aqui as suas recompensas Beleza? Aqui você vem aqui Nas suas ranking De versões e habilidade Você clica aqui E aqui você consegue ver O que você tem né A diferença Que você pode ver Os ranking Tudo Mas você pode ver aqui As recompensas Beleza? Ao jogar você ganha Umas estrelinhas E essas estrelinhas Você meio que troca aqui Por bom Recompensas Beleza? Então obtenha 5 estrelas Para chegar ao ranking 5 E desbloquear As seguintes recompensas Primeira recompensa Aqui é um kalincard Beleza? E você também ganha Isso daqui Essa skin aqui Brabamente Beleza? Depois no próximo nível Você vai ganhar Esse kalincard E aperte o F Tipo um emojizinho Bem legal O próximo você vai ganhar Esse daqui também E essa pistolinha Que eu achei muito da hora Uma versão dela também A próxima Outro kalincard E essa daqui Esse troço Esse chaveiro aqui Bem legal O próximo você vai ganhar Esse daqui E esse também Esse trocinho aqui Eu acho que é um emblema né O próximo também É um kalincard E aquele troço Que você coloca nas armas Para ver as suas wins Dessa vez é wins Brabo demais O próximo é outro kalincard Um emojizinho Nada a ver Outro kalincard Uma faca muito da hora Também aqui outro kalincard Sempre tem um kalincard Um chaveiro Aqui tem também agora As skins também Que é o veterano De ranking né E você também vai conseguir Esses kalincard aqui Que é bem da hora Essas são as últimas recompensas Isso é muito legal O ranking 50 Obviamente não é uma coisa Que é muito fácil de chegar Mas quando vocês chegarem Mano saiba que tem Muita coisa Aqui tem outras recompensas também Como 5 vitórias Aqui 10 vitórias Aqui 25 vitórias Aqui 50 vitórias Aqui não dá para ver Quantas vitórias 75 e aqui 100 vitórias Que você vai conseguir Esse envelopamento Então você tem muitas Muitas skins né Aqui vamos supor Que quando você vira ouro Você ganha essa variação aqui Que é muito da hora Você ganha também Inclui 4 skins né Que eu acho que são Duas masculinas né Essas daqui E duas femininas E você tem a versão de ouro Você tem a versão de platina Você tem a versão de diamante né Dependendo do seu ranking Você tem a versão de Carmezinha Até essa que da hora A versão de iridescente Mano Iridescente Iridescente Mano Não sei por onde Eu achei muito da hora Porque eu sou suspeito Para falar que eu gosto muito de roxo E essa aqui é muito da hora E aqui né Os 250 melhores né Eu acho que são os 250 melhores Do Brasil Então é muito complicado Você ter essa versão aqui Mas é muito da hora Então se você tem um multiplayer Jogue aqui um modo ranqueado Jogue com seu time São menores players É bem legal Bem divertido Mas gameplay bem legal E você pode ver as recompensas aqui Que é muito da hora E agora eu vim mostrar para vocês A skin do químico Diferente das outras skins Essa skin você desbloqueia De um jeito um pouco diferente Tá mostrando aí na tela para vocês Dentro de uma partida do DMZ Lá vai ter uma área de maleta né Essa área de maleta Tanto lá em Ashka Como no Almazra né No DMZ Vai ter essa maleta Lá no prédio 21 também vai ter Mas é mais difícil você entrar lá Então é melhor você focar nos outros dois Que é muito mais fácil E lá vai ter uma área de maleta Nessa área de maleta Vai ter um boss Que é um Jaggernaut E esse Jaggernaut é meio difícil de eliminar Então eu recomendo que vocês vão com o seu time Porque assim vai ficar muito mais fácil O que acontece Depois que vocês eliminam esse Jaggernaut Vai dropar uma maleta dele né E essa maleta você tem que pegar ela E a partir disso Toma cuidado Porque você fica espotado Em tempo real Para todos os outros jogadores Que estão na partida do DMZ com vocês Beleza Vocês tem que pegar essa maleta E aí ir para o helicóptero E extrair Só que é o seguinte Você não faz isso uma vez Você tem que fazer isso sete vezes Sim Você tem que fazer isso sete vezes Em sete missões diferentes Não pode falhar Você tem que extrair com a maleta Entrar no helicóptero com ela E sair E extrair E ganhar o modo do DMZ Beleza Sim é um pouquinho difícil Mas a partir que você consegue Desbloquear Né Essas sete maletas Né Você extrai com elas Você vai ganhar Essa skin do químico E mais a famosa Pá Taki Essa skin Maneira Variante Da Taki Que é muito Muito bonita Sério É uma das skins Que eu achei Muito legal Então se você quer Essa variante Mano Use e abuse Disso Porque assim Você vai conseguir Muito propriamente Essa skin Então se eu te ajudei Caso você tenha gostado Esse vídeo Não esquece de deixar Aquele like Se inscreva no canal Caso seja a sua primeira vez Aqui Beleza Tem mais skins Também que vocês Podem desbloquear Algumas talvez Não estejam mais disponíveis Mas se você quiser dar uma olhada Só clicar no vídeo Aqui no card Beleza Então é isso Caso você queira vídeo De Warzone 2 Dicas Pra você melhorar Esse joguinho E conseguir Mano Melhorar e evoluir Cada vez mais Clica aqui no card Pra você ser levado Pra uma playlist De Warzone 2 Dicas Com mais de 26 vídeos De dicas Pra te ajudar No Warzone 2 Beleza Então é isso Um grande abraço Guilherme Fiquem todos com Deus Deixa o like Se inscreve no canal E é isso Valeu Falou E fui